Olá, estamos aqui para lhes dizer que todas as nossas expectativas com o projeto Fichtur estão sendo superadas a cada dia. Imaginávamos que seria legal os criadores compartilharem experiências entre si, mas o que temos presenciado é muito além. Paradigmas que impediam o avanço de vários aquaristas são quebrados com demonstrações de soluções muitas vezes simples. Em nome da Acabraza e da Unaco, agradecemos por estarem conosco nessa jornada. Seja abrindo as portas das estufas ou prestigiando o projeto com a sua participação. Para falar com a gente, os contatos estão na descrição dos vídeos. Obrigado e aproveite mais um passeio. Obrigado pelo convite, Fichtur, Unaco. Olá, eu sou o Rogério, aqui da Fish Food. Vou apresentar um pouco dos alimentos vivos que nós produzimos, que estamos fornecendo, vendendo para vocês, produtores de peixes ornamentais. Aqui, eu desenvolvi um manual, ele é ilustrativo. Aqui está o passo a passo de como eclodir as dáfinas, as moinas e as branconetas. Elas vão em saquinhos desse tamanho, tá? Tanto a magna como a moina é um organismo prolífero. Então, a partir do momento que você eclode esse organismo, ela vai caminhar no seu tempo. Tem gente que mantém em um vidro desse daqui, tem gente que mantém em um aquário desse daqui, tem gente que coloca em uma caixa maior, em recipientes, em tanque, em caixa d'água. Ela vive diretamente proporcional ao tamanho, ao volume de água que ela possa se desenvolver. Tá certo? Então, pessoal, aqui, ó, é a branconeta. Aqui, essas daqui, é o que faz 14 dias, aí muitos entram em desespero, falam, ah, não nasceu nada, não nasceu. Aí, quando dá um zoom, você acaba encontrando elas. Deixa eu dar um girinho aqui, ó. Elas não gostam muito da luz solar, né? Olha lá, é assim que visualiza elas, né? Ó, tá vendo? Ó, elas saindo, ó, que elas ficam se escondendo atrás das algas que vão criando, tá certo? Então, é assim. Essa daqui, essa cultura aqui nesse vidro, ela tem já 14 dias. Então, ela não expandiu mais, porque eu também não alimentei, pra vocês saberem que a falta de alimentação não mata, mantém, tá certo? Também não precisa exagerar. Mas, se tiver no sol, elas vão bem aí e agradecem. Ó lá, elas. Então, elas estão aí com 14, um pouco mais aí, 14, acho que uns 14 a 18 dias. Perceba que elas estão pequenininhas. Elas não estão iguais a essa daqui. Que aí você já percebe que ela já tem uma coloração já rosadinha. Aqui, ó, no fundo, ó, significa que essa daqui é do meu tanque, tá certo? Tem abundância de água, tem abundância de incidência solar, tem alimento em abundância. Então, elas se apresentam aqui, ó, com uma maior atividade. Ó lá, tá vendo? E elas também não gostam do sol. Quem precisa do sol é a água, não elas. Essa é do tanque e essa é a que eclodiu. E aí, todos ficam querendo saber, ah, por que não tá igual o vídeo? Por que não está? É questão simplesmente de alimentação. Eu começar a ofertar aqui uma água verde, Nós vamos ter elas gordinhas, bojudinhas, todas bonitinhas. Essa daqui, elas simplesmente estão pelo sistema do tanque, né? O tanque, elas são umas excelentes filtradoras. Então, elas filtram tudo lá e a incidência solar nem sempre dá conta de nutrir, de deixar a água verde, né? Porque elas estão fazendo aí a biologia, a simbiose, o consumo dos nutrientes da água muito mais rápido. E por que elas não ficam vermelhona? Porque a minha água verde, tá certo? Ó, eu vou dar eco aqui, tô filmando aqui, fazendo tudo junto. A minha água verde não está concentrada, tá? Ainda ela está diluída, ela está ainda se esverdeando. Depois eu vou mostrar agora um pouquinho aí da minha área do espaço, o que que eu faço, tá certo? Aqui, pessoal, é a área onde eu trabalho. Para sifonar, para poder trabalhar, para fazer o trabalho de manejo, de tirar os ovos, Essa caixa aqui, de dois mil litros, eu fiz, né? Com fundo cônico. Essa daqui vai ser a nova casa das branconetas. Aqui, pessoal, aqui é uma piscina, né? Que eu transformei aqui em um tanque para peixes. Aqui eu tenho umas carpas, lambari. E aqui eu utilizei um plástico de estufa, né? De filme, desse jeito aqui, para proteger aí do inverno. Proteger principalmente de libélula, né? Para manter a temperatura, principalmente, né? Que aqui a temperatura à noite despenca. Então aqui, ó, é a continuação. Então, nessa caixa aqui, tem os guppies, que eu ganhei do senhor Eduardo, aqui de Bragança Paulista. Aqui fica moina, branconeta, 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 aí lá atrás tem as dáfinas, que ficam lá no fundo. Aqueles dois ali, aqui é o teste que eu falei, né? Que eu estou ainda fazendo o teste da água verde. Eu já aproximo lá para vocês verem. E essas duas bombonas aí eu consegui. Ela é toda branca para fazer a minha água verde. Tá certo? Aqui, galera, fica as magnas, né? Então eu abro para poder esquentar a água, mas começa a chegar por volta de agosto, setembro. Então precisa dessas proteções aqui, porque a água chega aí aos seus 35. Não tem o problema com pernilongo, libélula. Não tem o problema com nada desses bichos, porque fica protegido, né? Elas, elas ficam sempre no fundo, mas à noite depois eu filmo aí. Aqui é o tanque das moinas. A mesma história, não dá para visualizar muito. Estou tentando ajustar aqui o foco. Sempre teremos ostra coda com as moinas. Não tem jeito, sempre vai aparecer. Sempre aparecem as branconetas, né? Que às vezes fogem, ó. E já fugiram, estão aqui. Aqui é o tanque das branconetas. A mesma história, né? Eu não sei se dá para visualizar. Elas fogem também. E uma coisa que eu tenho que explicar aqui. Você utiliza oxigenador? Utilizo, tá certo? Para manter a água homogênea. Para não ter concentração de níveis de amônia, potrefação no fundo do tanque. Olá, pessoal. Como prometido aí. Aqui são das magnas. Ok? Aí dá para ser bem visualizado. Aqui são as moinas. Sempre tem as branconetas aí. Aqui, ó. É a bombona da água verde. Dentro, aqui, que é a água verde. Então, ela reage aí, ó. A grandes volumes, né? Em poucos volumes, ela não vinga, né? Ó. Olha como que fica, então, ó. Tá vendo o... A bombona. Então, quando eu vi, na hora parei para poder comprar. Ela fica assim, então ela pega incidência solar. Aqui, ó. As branconetas. Elas fogem da luz. Mas já tem bem poucas, tá? Devido aí o inverno. Aqui, são as similhas, né? Que ficou, eu acho que o vídeo deu uma cortada. Eu acho que foi por causa do... É... Da câmera, né? Mas aqui, estão... Elas assimilhas. Ó, elas lá. Né? Então, sempre quando vocês pegarem uma eclosão. Aí, eu cisto. Para eclodir, vocês têm que fazer esse jogo aqui, ó. De lâmpada. E visualizar, no fundo, que elas estão iniciando. Até aqui, ó. Nas moinas, elas estão... As similhas também têm o hábito de ficar no fundo. Então, não adianta vocês quererem... É... Fazer... É... Eclodir em balde, balde branco. Qualquer coisa que vocês não vão visualizar. E vão entrar em pânico, achando que fizeram alguma besteira. E aqui, estão elas. Ok? Esse vidro que já está colonizado. A água já está maturada. Já está constituída. Olha lá. A turma fica aqui, ó. Tudo belezinha. Numa boa. Junto com as suas ostracodas. E aqui, ó. Olha lá. Agora, a turma toda. Estão dispersadas. Ó. Em todo canto. É isso aí, pessoal. Obrigado. Peço desculpa aí, pelo meu linguajar. Qualquer erro. Pela minha dicção. O gaguejar. Mas estamos aí. Qualquer dúvida, é só perguntar. Entra lá no canal do YouTube. É só procurar por Fish Food. Estamos lá. Então, fique com Deus. Obrigado aí, pela oportunidade. A turma do Fish Tour. News Tour. News Tour. O que é isso aí? Olhen vibes. T Hearing Vas. 2 um... のは... 3 um sur... 4 um... 1 um... E aí